Um posicionamento bem avançado pelo Xuxa para a parte da Detona, são três jogadores voltados para esse espaço, e tem um hardzão rodando para o Nip também, olha só a movimentação do meio, PRT já levou o primeiro, PRT encontrando o spray, PRT leva o terceiro, e o último é castigado das mãos do Turtle, teve um abate do hardzão também, e a Detona se defende muito bem. Fantástico, agora sim foi round da verdade, não foi o anterior exatamente pela presença de todos.